Hoje, em audiência pública na Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado da Saúde apresentou o balanço quadrimestral da pasta. Os técnicos destacaram a necessidade da população responder aos chamamentos e só assim os resultados serão mais positivos. Um exemplo apresentado pelo governo é a fila de espera por cirurgias eletivas. Mais de 14 mil catarinenses não foram contactados por não estarem com os dados atualizados. Na questão da vacinação de crianças, também existe um alerta de risco, as que não foram imunizadas. E veja também, produtores de leite pedem isonomia tributária para o setor. Sancionada a lei que institui delegacia contra maus tratos a animais. Vale leite é aprovado em plenário. E ainda deputados estaduais acatam mudanças no Recomeça SC. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Santa Catarina está prestes a instituir o Vale Leite. A proposta apresentada pelo governador em exercício foi aprovada em plenário. Além dessa proposta, outras duas matérias de origem governamental também passaram ao no plenário. Garantir leite para alunos carentes. Incentivar as cooperativas de eletrificação rural. Ampliar o teto de enquadramento para microprodutores rurais. Esses são os principais objetivos de três projetos de lei que foram aprovados em plenário pelos parlamentares. As três propostas são de autoria do atual governador em exercício, deputado Moacir Sopelsa, que veio pessoalmente ao Parlamento apresentar as iniciativas e pedir o apoio dos deputados para a aprovação. Um dos projetos de lei institui aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual e cujas famílias estejam inscritas no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os alunos nessas condições terão direito a receber um litro de leite pasteurizado semanalmente, inclusive nos períodos de férias e recesso escolar. Cerca de 81 mil estudantes de baixa renda deverão ser beneficiados. Mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores. Nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Outro projeto apresentado pelo governador em exercício e aprovado pelos parlamentares amplia de 360 mil para 500 mil reais o valor da receita bruta máxima anual para que microprodutores rurais sejam enquadrados como aptos para receber tratamento favorecido e simplificado no Estado. A alteração segue a legislação federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. A proposta autoriza o governo a celebrar convênios para a expansão das redes de 22 cooperativas de energia que beneficiam 260 mil propriedades e mais de um milhão de catarinenses. Os deputados também aprovaram durante a sessão ordinária a medida provisória que amplia o programa Recomeça SC. Agora, empresas atingidas por eventos climáticos localizados nos municípios em situação de emergência também serão beneficiadas com linhas de crédito diferenciadas. A matéria, de autoria do Poder Executivo, recebeu emenda parlamentar que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingidas por pragas ou doenças. Com a inauguração de nove piscinas, águas termais na Praça Central de Quilombo e de uma passarela de observação das cataratas, o município quer entrar para a rota turística estadual. Com quedas d'água comparadas com as cataratas do Iguaçu, no Paraná, o município de Quilombo, no oeste catarinense, se coloca como destino turístico importante. Essa é a expectativa do prefeito do município de pouco mais de 10 mil habitantes, localizada a quase 60 quilômetros de Chapecó, com um diferencial, como explica o chefe do Executivo Municipal. Nossa água, ela sai jorante a 35 graus de temperatura e é a sulfurosa. É a única água sulfurosa do estado de Santa Catarina que tem propriedades medicinais espetaculares. Em comemoração ao aniversário do município, que completa 61 anos no dia 6 de outubro, será entregue o Parque Temal da Praça, localizada no centro de Quilombo. Nós tínhamos o potencial e agora a gente investiu aquilo que era necessário de infraestrutura para adotar os parques de condições para receber o turista e vamos oferecer agora para a população para que ele possa gerar, ser um viés econômico e social para o município e também para toda a nossa região. Ainda de acordo com o prefeito, também será aberto ao público o Parque das Cataratas de Quilombo, com passarela de observação, poços artesianos e estrada asfaltada. Além do apelo turístico, as piscinas de água termal já são usadas pelos idosos para aulas gratuitas de hidroginástica e para a natação dos alunos da rede municipal de ensino. O representante de Quilombo no parlamento catarinense quer divulgar as atrações do município. Poder homenagear minha cidade, cidade que tem muito a oferecer e muito para mostrar para todo o estado, para todo o país. Como o prefeito mesmo vinha comentando, nós temos uma das melhores águas termais do país, uma infraestrutura que está cada vez melhor, ficando melhor, está tendo processos evolutivos e, em cima disso, a gente precisa divulgar. Temos muitas potencialidades lá, seja nas águas, seja nas belezas, nas belezas cênicas, no Rio Chapecó. Nós tivemos um pequeno problema técnico na reportagem anterior que fala do Recomerce-C e a inserção de outros setores na proposta do governo que vai além das cidades que decretam o estado de calamidade pública e que beneficiam também setores e municípios em situação de emergência. Agora nós vamos acompanhar a reportagem. A Assembleia Legislativa aprovou em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que amplia o rol de empresas a serem beneficiadas com linha de crédito dentro do programa Recomeça-SC. Antes, este programa tinha como objetivo a recuperação de empreendimentos atingidos por catástrofes climáticas ou desastres naturais. Para isso, a empresa deveria estar localizada em um município que decretou o estado de calamidade pública. Agora, com a aprovação deste projeto, as empresas que precisam de reconstrução, localizadas em municípios em estado de emergência, também serão beneficiadas com linhas de crédito. O texto da medida provisória enviada pelo Poder Executivo sofreu uma alteração no parlamento. Foi incluída a emenda que beneficia a atividade agrícola e pecuária atingida por pragas e doenças. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a admissibilidade da medida provisória enviada pelo governo do Estado que reduz as alíquotas do ICMS cobrado em Santa Catarina sobre a gasolina, o etanol e a energia elétrica. A alíquota do imposto sobre esses itens cai de 25% para 17%. Como o Poder Judiciário entendeu que não deve haver cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, a mesma medida provisória acaba com a incidência do ICMS sobre esses serviços e sobre os encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. A matéria também revoga os pontos da lei do ICMS referente à incidência de alíquota de 25% sobre operações com energia elétrica e prestações de serviço de comunicação. A medida provisória retorna agora à Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. A seguir, produtores do setor de leite pedem isonomia tributária em Santa Catarina. Voltamos com o Jornal do Parlamento e um projeto de lei que assegura a pensão especial a quem tem autismo nível 3, considerado severo, é aprovado pelos deputados durante sessão ordinária. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, matéria que prevê a concessão de pensão especial a pessoas diagnosticadas com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. Um grupo de pouco mais de 10 estudantes viajou mais de 520 quilômetros de Chavantina, lá no oeste catarinense, até Florianópolis. Eles são vereadores mirins e vieram conhecer a estrutura do Legislativo Estadual. Os vereadores mirins de Chavantina, no oeste do Estado, visitaram a Assembleia Legislativa. Os estudantes aproveitaram para acompanhar a sessão ordinária e também conhecer o processo Legislativo Estadual. Para a presidente da Câmara Mirim, Camille, a experiência é um estímulo para projetos futuros. Muito conhecimento, a gente, creio que a gente aprenda bastante hoje aqui. E assim, para os próximos anos também, caso não sou eu como todos daqui, pensar em estar algum dia, em algum poder, estar podendo... Enfim, estar aqui um dia, né, sendo deputado, deputada, até em seu município, né, estar sendo vereador, prefeito, enfim. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Chavantina, Valdenir Marchiori, também acompanhou a visita dos alunos à Alesc e comentou a importância do programa Vereadores Mirins junto à Câmara Municipal de Chavantina. Eles têm até nos desafiado a gente procurar agir mais e estar mais próximo da população. Eles nos aproximam da comunidade escolar, nos aproximam dos seus pais, da sua comunidade e trazem as demandas também da população, em especial da comunidade escolar, para a Câmara, para a gente estar junto, batalhando pelas causas da educação também no município. Essa é a primeira vez que representantes de Vereadores Mirins de Chavantina visitam a Assembleia Legislativa. Uma experiência que, com certeza, vai ficar gravada na memória. Está sendo uma experiência muito legal, que está me ajudando bastante para entender e talvez pensar em ter um futuro na política. Representantes do setor produtivo de leite em Santa Catarina estiveram na Assembleia Legislativa. Participaram de uma reunião onde pleitearam, junto aos deputados, uma isonomia tributária para o setor. Deputados membros da bancada do Oeste participaram, na sala da presidência da Assembleia Legislativa, de uma reunião com representantes do setor leiteiro de Santa Catarina. O estado é o quarto maior produtor de leite do país, perdendo apenas para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Produz anualmente mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros de leite e mobiliza mais de 150 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. Ainda assim, conforme levantamento do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Santa Catarina está perdendo a competitividade. O número de empresas caiu de 122 para 94. O número de produtores, que já foi de 38 mil, agora é de 26 mil. E o motivo, segundo o presidente do Sindileite, é em grande parte da carga tributária. Nós temos uma diferença tributária comparado com os outros três estados do sul do Brasil. E desde lá, Santa Catarina vem tendo uma dificuldade, principalmente para o produtor e para as indústrias, para a gente competir com esses estados que têm essa diferença conosco e que têm essa vantagem e podem oferecer mais para os seus produtores e podem oferecer mais para as suas indústrias. Segundo os produtores e industriais do setor leiteiro que participaram da reunião, eles não querem benefícios, mas apenas a equiparação com os impostos cobrados nos demais estados. Nós temos hoje o estudo com três estados, os três estados do sul que são mais próximos de nós aqui, nós estamos no meio, mas tem também diferença com outros estados produtores, que são mais produtores do que Santa Catarina e que também tem algumas diferenças. Mas o que a gente quer, estando equiparado com esses três estados aqui, já está muito bom para nós. Eu acho que aí depois tem que, sei se é de reforma tributária em todo o país, se isso vai adiantar ou vai acontecer, a gente sabe que é difícil, mas neste momento eu acho que Santa Catarina, os deputados, o governador de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina tem que olhar com muito carinho para essa cadeia que produz muito, que é muito significativa e que vem passando por momentos difíceis. Maria Rosinete, que é produtora de leite na cidade de Braço do Norte, também participou da reunião. Ela trabalha no setor desde 2004 e produz cerca de 1.300 litros de leite por dia. Segundo ela, a questão tributária traz impactos para a produção. A gente precisa da indústria, a gente não é sozinho, nós somos um conjunto, né? Produtor, indústria, comércio. Então é uma cadeia. E se começa que a indústria não consegue mandar os nossos produtos para fora, numa competitividade, pelo menos de um para o outro, em outros estados, a gente acaba não vendendo. E com isso, a indústria não consegue pagar o que realmente a gente precisaria receber, né? Para ser competitivo e até para a subsistência, né? Ao final da reunião, ficou definido que a bancada do Oeste atuará em conjunto para aprovar um projeto de lei ainda este ano, para que a isonomia do ICMS para o setor leiteiro possa ocorrer já a partir de janeiro de 2023. Um dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo de Santa Catarina é o de Roberto Alves, ou Bob Alves, como é carinhosamente chamado pelos colegas de profissão. Com mais de seis décadas falando de futebol, hoje ele é o nosso personagem do Memórias da Imprensa. O fato mais curioso, assim que eu me lembro, foi em 1950, na Copa do Mundo, no Brasil, na inauguração do Maracanã. E naquela época, as emissoras do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, entrava em Florianópolis como se fosse uma emissora local. Aquilo nunca me saiu da cabeça ouvindo Jorge Cury narrar Brasil e Uruguai, com o Antônio Cordeiro, eram dois narradores, né? Meu sonho era ir ao Rio para conhecer a Rádio Nacional. Isso só foi acontecer em 1959. E aí andei lá dentro, fui ao Maracanã e tal, e aí começa uma história que mistura o futebol com o rádio. Em 60, três anos depois, eu já era repórter esportivo. E aí fiquei entre a técnica de som e a reportagem. Comecei a sair para fazer reportagem, comecei a redigir, a copiar notícias e tal. A gente não pode deixar de falar de uma história que se tornou conhecida no Brasil e até fora do Brasil, que é aquela história de um policial ter invadido o estúdio em 1986, é isso? É, por aí, dia 13 de maio, se não me engano, o Silvio Roberto Vieira. Já faleceu. Eu estou abrindo o programa, entra um soldado no estúdio, com dois revólveres na mão e três na cintura. Eu pensei que era alguma brincadeira de mau gosto. Eu estou aqui assim, no centro da mesa, como apresentador do programa, e o João de Ferreira do meu lado. Ele chegou na nossa frente e... Aí nós fizemos assim, não tinha bala. Esse que ele estava na mão já tinha descarregado em outros lugares. Foi a pior coisa que me aconteceu na carreira, foi isso aí. Eu fiz muita bobagem, aconteceu muita coisa. Estar de futebol, sair dentro do jipe da polícia, uma vez saí vestido de soldado em tubarão. As histórias que você acompanha só aqui na TVA ou no YouTube, arroba Assembleia SC. Depois do intervalo, Santa Catarina terá delegacias especializadas no atendimento de ocorrências de maus-tratos. De volta com o Jornal do Parlamento. Para reformar uma escola estadual, o governo catarinense deverá, por meio da Secretaria de Estado da Educação, consultar as associações de pais e professores, as APPs. A regra faz parte de uma nova lei catarinense. Agora é lei em Santa Catarina. Sempre que o Poder Executivo Estadual elaborar projetos de ampliação ou reformas em estruturas físicas de unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, deverá submeter previamente o projeto de obra ao Conselho Deliberativo das Escolas ou às associações de pais e professores. O objetivo é garantir que as demandas atendam às necessidades da comunidade escolar de acordo com a população daquele local. A proposta de origem parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e sancionada recentemente pelo governo do Estado. Outra lei que também foi sancionada é relacionada a maus-tratos a animais. A partir de agora, utilizando delegacias já existentes, Santa Catarina terá de fornecer algumas estruturas para ocorrências desse tipo. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que autoriza o Estado a instituir delegacias de defesa contra maus-tratos a animais domésticos. Conforme o texto da matéria de origem parlamentar, fica estabelecido que as delegacias serão implantadas em estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O objetivo é combater e punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente por meio de serviço público especializado no tema. Hoje, no Estado, o combate a maus-tratos a animais domésticos fica por conta de delegacias militares e de entidades civis voluntárias em defesa dos animais. E agora vamos falar de uma sessão especial que será realizada hoje à noite. Quem tem os detalhes é o repórter Rubens Cardiga. Boa tarde, Rubens. Quais serão ou quem serão os homenageados? Boa tarde, PC. Tudo bem? Acontece logo mais, a partir das 7 horas da noite, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, uma sessão especial em homenagem a personalidades com importantes serviços prestados à segurança pública do Estado. A proposta é do deputado-coronel Mocelin e foi aprovada por unanimidade. Serão homenageadas nove pessoas que representam instituições como a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial, Polícia Federal, entre outros. A sessão será transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal oficial da Assembleia no YouTube. Volto contigo aí no Estúdio, PC. Obrigado, Rubens. Hoje pela manhã, em audiência pública, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde apresentaram um balanço dos últimos quatro meses. O documento traz resultados das ações e investimentos do Estado no setor. A Comissão de Saúde realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral da prestação de contas de 2022 da Secretaria Estadual de Saúde. A superintendente de Planejamento e Saúde da Secretaria, Carmen Deus de Ovo, apresentou dados relacionados ao montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução, além de ofertas e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Deus de Ovo fez um balanço das contas do segundo quadrimestre. Foi um período do Estado em que nós passamos ainda por casos de situação de Covid, pela situação da dengue, a situação de emergência das síndromes respiratórias e o Estado veio mostrar aqui as ações e o valor que foi colocado nessas ações dentro do que o Estado tinha preconizado, demonstrando que tudo que foi planejado, orçado, foi executado e está sendo pago em dia. As cirurgias eletivas ganharam atenção especial e também questionamentos do colegiado. De acordo com a Secretaria de Saúde, na fila de espera, são cerca de 1.560 pessoas que não têm interesse nas cirurgias. 289 não têm condições clínicas. 14 mil não conseguiram ser contactadas. São mais de 26 mil pacientes na fila de espera. A superintendente explicou os números. O Estado tem colocado recurso, inclusive com legislação aprovada na Alesc, de fonte própria, para ampliar esse acesso das pessoas para a realização dos procedimentos e também nós temos feito uma organização da fila de espera, fazendo então a busca pelas pessoas que estavam inscritas nessa fila de espera, procurando saber por contato telefônico diretamente do Estado se elas se mantêm na fila, atualizando informações para que quando chegue o momento dela ser atendida no hospital, imediatamente esse procedimento seja realizado. O que a gente tem observado, como a gente tem trabalhado com a abertura de oferta, tanto de consultas para pré-operatório quanto para atendimento cirúrgico, o que a gente tem observado é que o mesmo número de pessoas que saem entram. Então o número em si, ele se mantém em torno de 100 mil. A falta de contraste para as cirurgias também entrou na pauta da reunião e não ficou sem resposta. O contraste é uma situação mundial, o Brasil tem passado por essa situação, o Estado tem trabalhado até junto com as entidades aqui do Estado, a ESC, a FEOSC e a FEOSC, para traçar quais as estratégias para conseguir adquirir. Nós estamos trabalhando inclusive com importação para conseguir a aquisição deste insumo. É uma dificuldade que nós temos enfrentado, os hospitais têm apontado que mesmo quando eles fazem aquisição, por vezes não tem entrega, o custo tem subido muito, por isso a gente também optou pela importação. Então todas as possibilidades para a aquisição estão sendo viabilizadas pelo Estado nesse momento. Os números da dengue e varíola dos macacos também foram abordados na reunião, mas a grande preocupação é a baixa cobertura vacinal contra doenças, que até então eram consideradas antigas e que estão voltando. O doutor Eduardo Macario faz um apelo aos pais para a importância deste momento de campanhas de vacinação. Nós estamos em risco real de reintrodução de doenças que há muito tempo deixaram de ocupar as páginas dos nossos jornais, que como, por exemplo, aparelhos infantis, o sarampo, a febre amarela, a difteria, meningites. E isso acontece por conta das baixas coberturas vacinais. Nós estamos com quase 70% de cobertura dessas vacinas, então o risco é real. O apelo que nós fazemos a todos os pais responsáveis por crianças e adolescentes até 15 anos de idade é que aproveitem que nós estamos realizando a campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil e de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação e levem seus filhos para os postos de vacinação em todos os 295 municípios catarinenses. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá! A gente se vê amanhã.